E aí você, aqui é o Toit, e hoje eu vou mostrar esse game de corrida que saiu ano passado, Need for Speed Hot Pursuit 2010 É um game legal, e hoje eu vou mostrar um pouco dele, hoje eu vou jogar no modo polícia, tem o modo polícia e o modo ladrão Eu vou jogar no modo polícia pra vocês verem como que é, eu sou cadete 2, tô no jogo 2 de cadete Pode ver ali em cima, ali no cantinho da tela, tá Toit ali, as recompensas que eu ganhei, eu joguei pouco jogo ainda Vocês podem ver que o jogo tá em português, é porque eu baixei a tradução da GameViciel, isso mesmo, da GameViciel eles fizeram essa tradução E vamos começar o jogo que é o que importa Vamos lá, vamos escolher o carro aqui, se é pra interceptar tem que ser um carro interceptador Pode ver, polícia, interceptador, eu vou escolher esse aqui que ele é um pouco mais rápido Vamos lá, aí fala aqui do carro e tal, fala Vamos lá, vamos lá pra rua, interceptar esse carro, vamos lá, interceptador, unidade de polícia rodoviária, condições do tempo, hora do dia 10 horas, acho que 10 horas da manhã Eu tenho a opção de jogar tapete de prego na pista, vamos lá, eu tô jogando no controle de Playstation 2, com conversor Bom, porque o conversor tava mais barato do que um controle de Xbox, então eu prefiro comprar um conversor Vou ignorar a corticine que não é muito interessante O sentido aqui é você interceptar mesmo, você bater no carro até ele parar Tem, tem nitro Se ficar com lag às vezes no vídeo é normal Por causa do gravador aqui que não ajuda muito Vamos lá Esse jogo é bem interessante, tem alguns aspectos de... ele é divertido, eu vou falar que não Ih, eu peguei caminho errado aqui É, não Então, nitro Chovendo, chovendo derrapa muito Vou pegar ele de cultura aqui, eu já vou bater nele Torça pra que eu consiga passar essa missão Ai, caramba Vamos lá Vem, 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 vem De merda Quadrado, dá uma freada, com, acho que é com freio de novo Merda, esqueci, errei de novo De tanto que eu tô errando aqui, acho que eu não vou conseguir interceptar ele não Pronto, já tá bem, bem danificado, vamos lá Vou pegar um... ficar mexendo o carro Conforme você mexe o carro e tal, ele vai pegando um... um nitro aqui, vamos lá Acelera Oh merda De novo, ele pegou o caminho Agora lá, agora eu vou certinho Pronto, aí ó, consegui parar o carro dele Aqui o sentido é você... estassarar o carro do cara Lembra do GTA não, lembra do Driver 1? Os caras vinha bater, é como se você estivesse jogando no lado da polícia aqui Uma comparação bem besta, mas é isso aí Aí você ganha a medalha E vamos pra próxima corrida Você ganha a medalha e tal Deixa eu ver Foi bem rápido nessa corrida, eu acho que... Era só pra mostrar um pouquinho do jogo mesmo Eu gosto de fazer uma jogatina rápida aqui pra postar no canal É isso aí pessoal, se gostou aí se inscreve aí Se você não tiver inscrito aí Que eu posto vídeos... várias vídeos aí... frenético Eu posto vídeo de Minecraft, se você gosta de Minecraft Posto vídeo de... tutoriais Vídeo-aulas de... jogos, coisas de computador E... eu fico por aqui Tô... tô saindo da área Até o próximo vídeo